Paulo Dodo está ali mais um vez com seu bode, hoje ele é minha bode E para quem está falando que Paulo Dodo não é bizarro A mim está bem de viagem com minha bode na carro Minha bode não vai para pendura, minha bode distrito, não vai andar de carro mesmo E não está ali com minha bode de pendura, minha bode tipo cão Minha bode vai a pendura maluco E aí Olha minha bode está crescendo Minha bode está maluco Minha bode maluco Está ali com o vento de janeiro Que é o vídeo mais pesado de tudo Ninguém tem bode que vai para pendura Não está ali com o vento na carro No teu corpo de polícia Minha bode é super homem Não está ali com o vento na barba Minha bode não vai procurando cabras de montes muito longe Minha bode curte e vai lá com o vento Mette a cabeça lá Mette a cabeça na rua, minha bode É, minha bode Minha bode super homem Hoje eu conquistei minha bode Sentado na corda de Paulo Dodo Minha bode tipo cão Minha bode Minha bode Minha bode